Olá pessoal, mais uma vez canal Braslook, sejam bem-vindos no canal. Bom pessoal, hoje eu trago para vocês aí uma dica de uma moeda, quem será o sortudo que tem essa moeda, 2012, só que ela tem uma anomalia, ela é 2012, só que ela tem uma anomalia que eleva seu valor a 3 mil reais, então a dica é essa, vamos garimpar as moedas de 50 centavos, a segunda família do real, então é isso que o canal mostra para você, mesmo não tendo a moeda, não esteja com a moeda, eu mostro a dica para vocês, porque se for para eu, o canal buscar todas as moedas com anomalia, eu nunca vou mostrar para vocês aí as moedas, eu posso mostrar, se eu tenho eu mostro, se eu não tenho eu mostro no catálogo, para alertar vocês aí, quem sabe você tenha essa moeda, então às vezes eu estou com uma moeda do ano, mas só que eu mostro a anomalia no catálogo, que eu não tenho todas as moedas também, estou garimpeiro, estou garimpando também, e essas moedas estão aí circulando, 50 centavos 2012, é isso que o canal vai falar para vocês, mas antes você que não é inscrito, inscreva no canal, ative o sininho, para que vocês não percam essas dicas aí, você comerciante que trabalha com moedas, comece a procurar essa moeda que vale 3 mil, ah eu tenho essa moeda, como é que eu posso vender, pessoal, entra aí no Google, entra aí na internet, na sua cidade, no mercado livre, anuncie sua moeda, eu vou fazer um vídeo aqui, passando para vocês aí, WhatsApp, link de colecionadores para avaliar sua moeda, então se inscreva aí para você ser avisado, então vamos lá pessoal, 50 centavos 2012, mas é essa moeda não, Barão do Rio Branco, 50 centavos, qual seria, já vou mostrar para vocês aqui agora, quem já ouviu falar nessa moeda aqui, cunho trocado, anverso de 5 centavos, olha que moeda, top, 2012 anverso de tiradentes, 3 mil, normalmente é o anverso do barão, é esse aqui ó, barão do Rio Branco, mas a 2012 trouxe aí essa anomalia com o anverso do tiradentes, olha aí, também conhecido como mula ou híbrida, 3 mil, com certeza a moeda vale muito mais, então você aí que é comerciante aí ó, pegou a moeda de 50 centavos, olha, se não for o barão, se for o tiradentes, é a moeda híbrida, mula, né, 50 centavos, pessoal, este ano o catálogo trouxe muitas moedas aí, com anomalias de 50 centavos, então se você não é inscrito, já se inscreva, para não perder essas dicas aí que a gente vai mostrar direto para vocês aí, ok pessoal, então tá aí aí, mais uma dica aí, os vídeos tá mais rápido agora, eu já tô indo já no foco da, sem enrolação, ah pessoal, só vou enrolar mais um pouquinho, você que quer participar do sorteio, é, deixe seu e-mail, sorteio de 300 reais, que vai acontecer agora depois do dia 27, coloca o e-mail e seu nome nesse vídeo mesmo, ok pessoal, muito obrigado pela visita, pela atenção, que Deus abençoe e até os próximos vídeos, valeu!